E a gente falou no começo do programa sobre as polêmicas desta terça-feira envolvendo a família Bolsonaro. A primeira foi a declaração do presidente da República, ele foi questionado por jornalista sobre a declaração do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, de que o nazismo seria de esquerda. Aí o Bolsonaro deu essa resposta que a gente acompanha. Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Aqui a pauta foi positiva, tá certo? Temos a ganhar muito, é exemplo que a pauta foi positiva no Chile, foi nos Estados Unidos, vai ser na China no segundo semestre, vai estar no Japão nos próximos meses e nós precisamos aproximar cada vez mais desses países que podem colaborar muito com a nossa economia, com o nosso progresso. Aí a declaração do Bolsonaro sobre o nazismo e depois falando sobre os futuros encontros em outros países, futuras reuniões em outros países. E uma polêmica maior ainda foi envolvendo o filho do presidente da República, o senador pelo Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro. Ele usou as redes sociais, usou o Twitter para criticar aí as críticas que o Bolsonaro vem recebendo dos palestinos. O Hamas divulgou também uma nota falando sobre o assunto. E aí a gente tem, pode colocar na tela daqui a pouquinho a imagem desse Twitter. E ele falou, quero que vocês se explodam. Só que aí depois ele voltou atrás, apagou. Só que dentro da bancada ruralista também, isso pegou muito mal, né Zezé? Pois é, o pessoal, foi aquilo que a Rose disse, né? Existe uma tentativa aí da ministra Tereza Cristina de reduzir os danos, né? Contenção de danos por causa da visita exclusiva a Israel, que já não foi engolido muito bem pelo pessoal da Liga Árabe, né? De todos os países aí do mundo muçulmano. Eu, particularmente, acho que o Hamas é terrorista, tá? Só deixando isso claro. Tanto que quando fala em Hamas, a primeira coisa que eu vi, falei, pô, tem que provocar esses caras, né? Porque eu acho, a ONU não considera, não sei quem não considera, o Brasil não considera, eu considero. Mas não é pra você ir provocar e falar isso num tweet, pô. Ah, tem a dó, o cara é senador da República e filho do homem. Se comporta, né? É aquilo que eu já falei, Marcão. Eu abomino. Hoje, por que eu tô falando da entrevista do Dória? Porque eu li, e o Dória sempre foi bolsonarista, né? E ele disse assim, não dá pra você dizer que não houve golpe em 64. O meu pai, que era deputado, ele foi exilado político por 10 anos. E ontem, Zezé, quando a gente falava de não ter golpe, eu me lembro de um pastor, que é amigo meu, que o pai dele foi preso político. E ele falou pra mim que ele lembra do pai dele, assim, convivendo com o pai, com os olhos brilhantes, com vida, antes de ser preso. Depois, quando o pai dele saiu da cadeia, o pai dele já era um homem, um morto-vivo. Zezé, já não havia mais luz nesses olhos. Então, assim, querem enganar quem? Querem enganar quem quando dizem que não houve golpe? É, quer enganar quem quando dizem que não houve, que não houveram mortes? São mais de 400 pessoas que foram assassinadas pela ditadura militar. Hoje eu li, não sei se vocês leram, Zezé, um novo documentário que foi colocado, que é feito por uma produtora, que ela produz vídeos de direita. Você chegou a ler essa matéria? Sim, é um filme. É um filme. E, inclusive, deu até polêmica numa rede de cinema, na Cinemark e tal. Parte desses direitistas, eles reconheceram que houve golpe. Obviamente, eles disseram que foi pra poder impedir um avanço do comunismo. Mas eles também reconhecem que houve golpe. Mas, puxa vida, você fazer o revisionismo, você revisar a história, mas de uma forma errada, porque você não concorda, porque você tem um outro viés ideológico, você não tem como mudar o passado. Então, sabe, o Brasil precisa caminhar pra frente, para... Eu achei um erro, um erro do Bolsonaro pedir pra celebrar o 31 de março. Olha, infelizmente, eu achei horroroso. E, em relação ao Flávio, eu concordo com o que a Zezé falou. Puxa, é um senador da República. É um senador da República. Como assim você diz, vamos, quero que vocês se explodam? Às vezes, ele pode até pensar isso, mas ele não pode publicizar isso como um homem público. Ele não pode. E aí, causa saia justa pra Tereza Cristina. E o Hamas, ele tem uma linha, né, que também... Uma linha política, uma linha armada, mas... Aí, você tem que ver. Se você interpreta o Hamas como um grupo político, você não pode dar uma declaração dessa, porque é um grupo político. Você tem que ter um respeito com um grupo político. E se você interpreta o Hamas como um grupo terrorista, como é o caso da Zezé, você vai ficar cutucando o terrorista. Mas eu também enxergo como um grupo terrorista. Eu não enxergo como um grupo político. Porque, pra mim, Marcos, o grupo político, ele trabalha no campo das ideias, do debate e do convencimento. A partir do momento que você... O braço armado, ele já não é mais um grupo político. A gente pode falar do Maduro, a gente pode falar de outros ditadores que têm usado milícias e braço armado pra poder impor a vontade. Então, isso, pra mim, é terrorismo. Então, o Hamas, ele é bonzinho até a hora que ele... Exatamente. Quando você concorda e você obedece, então você faz parte. Então, pra mim, o Hamas é um grupo terrorista. O grupo político, pra mim, é aquele que debate, aquele que convence pelas ideias e aquele que respeita o diferente e aquilo que, inclusive, tem ideias contrárias às suas, mas consegue conviver. Isso, pra mim, é um grupo político. Perfeito, Rose.